Primeiramente, quero agradecer a Deus, porque não é a minha vida, é aqui, ajudado, quero agradecer ao pastor pela confiança. Eu vou ler aqui um versículo, um salmo, que fala comigo por cinco dias, esperei com paciência no Senhor, Ele se pediu de novo para mim, eu vi o meu clamor. Glória a Deus. Eu disse, Senhor, eu tenho buscado, meu Deus, porque eu confio no médico, meu Deus, falta tosse não, meu Deus, que cura, sai, pode ser no Espírito Santo, Senhor, confio em Ti, meu Deus. Eu falei para Deus, eu fui no médico, e fui lá, o médico falou assim, olha, que o pulmão está manchado, tem mais ou menos um copo de água no pulmão. Eu falei, ó, meu Deus, sai de lá, mesmo assim, por causa da Deus, tudo o que Ele fez na minha vida. Na segunda vez, voltei de novo, falei, Senhor, eu vou te dar a sua vontade, meu Deus, se eu falo, eu sei que o Senhor falo, para pedir palco, mas Deus teve ouvido uma oração. Então, a terceira vez eu voltei, joarei ali, na minha casa. Oh, meu Deus. Aparece, Senhor, seja a última vez. Seja a última vez que eu volto, Senhor, para cá, meu Deus, porque eu tenho médico dos médicos e cura, Senhor. Oh, meu Deus, quando o médico falou assim, olha, está aqui, nem tem nada, mesmo acabou. Oh, meu Deus, não vou lá além do meu Deus. Não vou lá além do meu Deus. Oh, meu Deus, curou. Senhor, não posso curar o Senhor mesmo, eu tenho falhado, Senhor. Deus me deu mal, eu tenho pecado de casa a mim, Senhor. Eu sei que eu sou fário, meu Deus, eu sei que eu sou fário, mas eu sou dependente de Deus. Deus está no contorno da minha vida. Oh, meu Deus. Eu me sinto muito tanto com o dia, Senhor. Amém.